Eu estou começando a gravar esse vídeo agora de mais um dia de análise dos previews da nova coleção Commander Masters e hoje eu não estou sozinho, hoje eu não estou sozinho, hoje eu chamei o meu time, hoje eu chamei os meus comparsas pra fazer essa gravação de vídeo comigo, sabe por quê? Porque tem uma gentinha aí querendo zaralhar o meu trabalho e eu vou fazer um vídeo sobre isso, já estou avisando aqui agora, se você está assistindo o canal, se você está curtindo as análises da coleção nova mesmo odiando os preços que a Uiza está praticando, como todos nós, né família, né chat, todos nós estamos odiando o preço dessa coleção mas essas pessoas que estão aqui e muitos de vocês que estão assistindo entendem que isso é o meu trabalho que eu preciso falar sobre a coleção, né, e respeitam isso, muito obrigado, vocês são pessoas que melhoram muito a nossa comunidade de Magic, beleza? Então vamos lá, por mais que a gente odeie essa coleção, odeia a Uiza, por mais que a gente queira cuspir na cara da Uiza a gente vai continuar vendo o que está saindo, analisando, falando o que a gente está gostando, o que a gente não está gostando e é isso, se tiver alguém aí que vier falar mal de mim aí, querer entrar em alguma onda errada essa galera aqui, ó, tá vendo? Essa galera ali mesmo vai pegar vocês, irmão, é isso vamos lá, vamos lá, vamos começar temos aqui, ó, os spoilers de quinta pra sexta começando com Sun Quan, Lord of Wu que a galera ficou, mentira, a galera não o Bonnard está enchendo o saco desde o começo da live pra falar, fala de horsemanship fala de horsemanship, fala de horsemanship gente, eu não poderia cagar mais pra horsemanship tá ligado? Não poderia cagar mais pra horsemanship do que, tipo, criaturas ser controladas tem horsemanship, não pode ser bloqueadas por criaturas, exceto por criaturas com horsemanship, cara, é a mesma coisa que sombra é a mesma coisa que, sei lá entendeu? Tipo, mano, é isso, mano é um bicho custo 6 4,4 é, é, mítico mano, é isso que, ele é um humano soldado se você tiver um deck de humanos ou de soldados que tem azul ele é uma ótima carta elusivo, é, pra quem joga Legends of Runeterra é um elusivo, tá ligado? não é nenhuma habilidade mecânica criativa é só mais uma mecânica de Magic então eu não piro em horsemanship mas, se você tiver um deck de humanos ou soldado que tem azul cara, esse cara é muito bom até qualquer outro deck de criaturas que tem muita criatura esse cara é muito bom porque ele pode entrar na mesa e fazer você ganhar o jogo, tá ligado? enfim é, Reality Shift é uma carta que eu gosto muito sempre falo que essa é uma ótima carta pra qualquer comandeira azul, né que você exila uma criatura alvo é, e essa versãozinha aqui de Kamigawa do, do isso é o que? um rato, né é um, rato não uma raposa sei lá um rato foi foda, né um rato foi foda é, gente eu não, eu não vou falar aqui sobre quer dizer, eu vou falar assim, né de vez em quando eu falo sobre, ah é uma rara estragabuster é uma mítica estragabuster porque eu já falei isso pra algumas cartas que o pessoal falou não, Thiago mas essa carta tá 80 reais então assim eu não vou falar que o Sunkuan estragabuster é, pra mim é pela habilidade pra mim seria estragabuster pela habilidade mas eu não sei quanto que essa carta tá valendo então, beleza Farizem falou que é um kitsune beleza, nerdola beleza, tamo junto Reality Shift temos o Hazaket também gosto muito desse reprint, tá uma cartinha que é que é tutor, né eu não sei se ela tava cara mas assim, a última vez que eu tentei ver um Hazaket ele tava bastante caro então, eu achei bem, bem legal oi? isso aqui tá 500 reais é sério isso? beleza beleza definitivamente não é um estragabuster definitivamente não é um estragabuster ah, você pô 120, pô, o mínimo ó, Zylorta mais um dinossauro aí então, cara dinossauros estão vindo forte nessa coleção gente Kraterruff Behemoth mano, essa carta estava precisando de reprint há muito tempo pena que tá vindo no reprint dessa coleção entre muitas aspas flopada, né a comunidade tá muito pistola com essa coleção e com toda razão é é uma coleção que podia vir pra baixar bastante o preço bastante não, né mas pelo menos um pouco o preço de algumas cartas Kraterruff é uma carta cara que ela é muito legal e e pô é uma incondition sensacional em vários tipos de decks mas é uma carta muito cara tipo, é uma carta que pô realmente poderia estar muito mais barata muito mais barata mas a Wizards faz muita questão de não reprintar essa carta com frequência nós temos The Flex Swat, né que é da do do ciclo de enfim de mágicas de graça quando você tem seu comandante não saiu azul ainda mas acho que já saiu a preta me ajuda aí galera a preta a verde a branca só falta a branca e a azul saiu a preta a verde e a vermelha não sei se mais pra baixo vai aparecer as outras mas só falta a branca e a azul e pô convenhamos em família que arte linda o dragãozinho só hoje a gente falou bastante de dragão aqui na live, né então dragãozinho só bateu, saiu muito boa a carta, né as outras versões, né Disrupt Disrupt the Quorum cara atice todas as criaturas que você não controla eita isso aqui é promo de release é isso mesmo? tá escrito aqui embaixo ó, release será que isso aqui vai ser uma promo de participação de algum evento em loja? poderia ser, né pô, carta bem bonita e bem legal, cara carta maneiríssima a branca não saiu eu não vi ainda talvez tenha saído aqui a gente vai descobrir daqui a pouco Shantia né reprintzinho de uma carta que eu acho que se eu não me enganava veio no deck da da Ange Falcon Raph não lembro Guilda de Lotus, né boa pra uma coleção a branca saiu então a gente vai ver daqui a pouco boa pra uma coleção que, né multicolorida adiciona mana de três cores é Sublime Exhalation é destrói todas as criaturas e tem Undout custo um a menos pra cada oponente que você controla que você controla o que você possui Blood Chief Essential nossa, essa carta é bem bonita, né é uma carta que eu usava muito antigamente pra um combo no meu deck de Fenax ele tem um combo infinito de Milar, né se eu não me engano acho que é com a com a Mind Crank uma carta que toda vez que toma dano Mila, né enfim é gosto muito dessa carta mas eu há um tempo atrás eu passei ela eu troquei porque ela tava muito cara e eu não tava usando muito eu não achava que ela era o tipo de carta que eu não acho que o valor dela vale o o poder que ela causa num deck casual e eu tenho muito disso, tá galera eu tenho muito disso gente é sério se vocês tem uma carta que vocês não tão usando e que é uma carta cara ou uma carta que vocês até usam mas ela não tem o o potencial o power level de mudar um jogo pelo preço dela tá ligado o preço não acompanha o power level dela dentro de um jogo casual cara não faz sentido você ter essa carta na sua coleção, sabe não faz sentido vale muito mais apenas transformar essa carta em várias outras cartas pra montar outro deck ou melhorar outros decks do que você ficar com uma carta tipo muito cara tá ligado é mind crank né manivela mental decreto de dor eu amo essa carta obviamente essa carta ela é uma carta da minha época favorita do magic né que é o bloco de investida tem aqui o a sombra da da carona aqui atrás né enfim vamos continuar passando aqui run scared demon vindictive lit pô eu não sei porquê eu não sei porquê eu lembrei agora eu lembrei agora de uma carta que eu queria que tivesse muito reprint e podia muito ter downgrade que era anguixa de unmaking cara a wizard podia muito fazer essa boa pra gente né família anguixa de unmaking é uma remoção muito boa preta e branca e ela podia muito sofrer um downgrade porque ela também tem um preço que é desnecessário opa é isso falando em downgrade família é isso mesmo ex sanguinete era uma carta rara não era runed scared demon é excelente reprint sempre bem vindo toda vez que ele entra em campo de batalha você procura seu grumório por uma carta e coloca na sua mão pô bom bom mesmo bom mesmo gente ex sanguinete era rara não era ou eu tô doido agora ela veio como incomum porra isso também é um senhor downgrade né isso é uma coisa muito legal não era rara eu tô maluco era incomum ah então eu tô maluco que bom que eu tô fazendo essa live quer dizer esse vídeo junto com o pessoal da do chat da live é isso então eu tô maluco família avacin anjo anjo da esperança cartinha legal também sempre tá sempre num precinho salgado avacin né days and doing jogadores embaralham sua mão no seu cemitério no grumório depois compram 7 cartas se for seu turno termina o turno eu não sou muito fã dessa carta não mas aracnogenesis eu nem sei que carta é essa cria x aranhas 1 barra 2 onde x é o número de criaturas atacando você nossa previne todo todo o combate que seria causado por não aranhas essa carta é ó olha quem veio há pouco tempo hein laracna pra galera que tá pensando em montar deck de aranhas laracna tá aí hein família olha que cartinha boa pra botar na laracna né sightclaw odeio essa carta mano pra ser muito sincero toda vez que a criatura equipada é com o dono de combate o jogador aquele jogador perde metade da vida arredondada pra cima eu acho uma carta muito sem gracinha tá ligado não gosto aracnogenesis é carinha pô legal vem aí pra mim família faz a boa quanto que tá o preço e a net gosto muito dessa dessa esfinge inclusive eu queria muito montar um deck de esfinge com a net de commander adoro e o rico né a famigerada e o rico é pra mim cara mais do mesmo acho que ela poderia eu não sei quanto que tá o preço dela hoje em dia eu sei que ela já foi muito cara achei que ela baixou um pouquinho o tempo não sei como é que tá hoje mas eu achei muito legal a versão alternativa dela de ladinho a prisão prisão da da yuriko toxic the land maravilhoso reprint maravilhoso já tinha toxic the land já tinha vindo ano passado ou ano retrasado não foi no double masters ou eu tô ficando muito doido mas toxic the land tinha vindo recentemente tá tendo outro reprint agora uma carta muito boa pra commander e que cara também podia ter mais reprint dessa carta sabe é sempre necessário isso veio no deck do frodo verdade dublin season outra carta caríssima cari nossa moleque olha isso aqui família ai cara gente sério ai deus dublin season tá é muita gente porra ama essa carta né é uma carta muito forte carta cara também é ogre slum lord não sou muito fã gente é que aqui ó confirmada então a branca saiu flawless maneuver né que é aquele ciclo lá então só falta sair azul que cara assim é muito difícil a wizard não lançar azul na coleção ela lançou verde branca preta e vermelha se ela não lançar azul ela é maluca agora família isso aqui é sacanagem tá isso aqui é sacanagem eu tinha essa carta no meu comander de fractures eu tirei essa carta do meu comander de fractures o meu comander de fractures ele é todo full art foil né e como essa carta não tinha versão nem full art nem foil eu tirei ela porque é isso meu comander de fractures é um comander de beleza não de fortitude podia ter falado de força né fortitude não tem nada a ver quer dizer não sei se tem a ver com força mas acho que isso significa outra coisa enfim e agora simplesmente está vindo flawless flawless maneuver numa versão absurda full art com a taser tipo ela tá tipo dando um counter azul numa bola de fogo é isso a wizard ficou louca mano é a taser tipo com um dedo protejando ali a galera de um de um breve fire sei lá que porra é essa tá ligado ficou muito linda a família muito linda eu queria eu quero muito essa carta muito 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 de verdade essa carta vai ser absurdamente cara né meu deus enfim carta pra atender os meus desejos exatamente TRCBJ art no de altar beleza cartinha legal teferizada archimede né o que pode ser o comandante Treasure Neb quando ele entra não toda vez que um open vira um artefato pra mana você ganha controle do artefato até o final do seu próximo turno muito legal essa carta 800 reais pra mim no preço em Douglas caralho Douglas depois tu quer falar da wizard né seu canalha é isso pô depois tu quer falar da wizard né aí que a gente vê né aí que a gente vê os verdadeiros fãs de Magic né parabéns cara olha essa versão alternativa do Treasury Neb muito maneiro muito 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 maneiro pra galera que curte Goblin nossa torre do Relicário linda linda essa torre do Relicário linda 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 é Smoldering Tight né mais um reprint se eu não me engano acho que ela tinha vindo já algum tempo atrás recentemente mas é muito bom ter reprint de Smoldering Tight também The Great Range essa daqui precisava muito de reprint se eu não me engano ela só tinha saído até agora em algumas coleções especiais e em Eldraine né na última Eldraine e cara The Great Range é uma carta que ela é muito boa pra Commander e é uma carta que tava bem carinha né bem carinha muito bom reprint família muito bom reprint aí a gente vem Balan Wondering Knight Ana Fenza Spirit Soldier Wanda isso aqui é o Wandal Blast pô se isso aqui foi o Wandal Blast tá bonito hein ah é o Wandal Blast tá do lado né parabéns tá do lado Wandal Blast muito bom versão full art linda linda Eliod Eliod eu não sei se o Eliod tá caro mas é uma carta bem legal pra Commander bem legal e aí a gente chega aqui nos previews que a gente viu ontem tá família a gente viu esses previews ontem se você não viu nada daqui pra baixo dá uma olhadinha no vídeo que a gente lançou ontem beleza mas assim rapaziada eu quero eu quero deixar bem claro pra vocês tá eu estou aqui pra fazer o meu trabalho tá ligado eu não tô aqui pra ficar fazendo cara todo dia ficar falando mal da Wizards pra todo dia ficar falando mal da coleção pra todo dia ficar reclamando eu já faço isso todos os dias na twitch.tv barra diário planinalta o pessoal que tá no chat tá aqui que não me deixa né que não me deixa mentir dá um F5 vou dar um F5 aqui o Fire Blast o pessoal que pera o pessoal que tá aqui do lado não me deixa mentir eu todo dia reclamo falo mal falo um monte de coisa dessa coleção se você quer me ver reclamando de Commander Masters cola lá na twitch.tv barra diário planinalta e aí a gente pode trocar uma ideia etc e tal aqui no canal do youtube é óbvio é óbvio que eu vou trazer minha opinião falando o que eu acho bom o que eu acho ruim o que eu acho legal o que eu não acho reclamando não reclamando mas não espere que eu vá ficar só fazendo vídeos reclamando da coleção da Wizards eu não vou ficar fazendo isso porque isso não é bom pro meu trabalho isso não é bom pra minha saúde mental isso não é bom pra minha comunidade se você não quiser fazer parte disso tudo bem eu te entendo eu te entendo mas eu vou ficar muito feliz se você entender o meu lado respeitar o meu trabalho e valorizar o meu trabalho porque o que eu tô fazendo aqui é tentar trazer mais conteúdo pra comunidade conteúdo informativo conteúdo de entretenimento e é só isso que eu tô tentando fazer galera é só tentando fazer o meu trabalho então se eu tô animado com alguma carta com alguma arte com alguma coisa gente essa é a minha reação genuína eu poderia estar aqui só dando hate 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 e ganhando muita visualização em cima dessa coleção só com hate mas isso não seria verdadeiro eu quando tiver que dar hate eu vou dar hate quando tiver que falar bem eu vou falar bem e eu espero que vocês entendam isso e pra terminar saiu mais algumas cartinhas Dark Steel Mutation uma carta que eu não gosto muito mas a full art dela tá bem bonita vou até desligar o chat aqui de novo ó fiz besteira né desliguei desliguei o banner o banner da Red Dragon ó muito bonita muito bonita a arte muito bonita temos aqui a Teysa né com a arte da Magali Vile Neve essa aqui eu já tenho então nem me preocupo muito e aqui e por último Stonehoof Tiften custo 8 8 barra 8 atropelar indestrutível toda vez que outra criatura que você controla ataca ela ganha indestrutível e atropelar até o final do turno roubada né carta roubada é isso custo 8 8 8 atropelar indestrutível que dá essa habilidade contra outra criatura que você controla ataca pô idiota idiota por isso que eu odeio o verde família é por isso que eu odeio o verde enfim queria agradecer demais demais todo mundo que assistiu o vídeo até agora todo mundo que tá acompanhando os vídeos de Commander Masters que tá comentando gente vocês não precisam comentar só coisas boas não tá galera podem comentar o que vocês acham de ruim da coleção podem comentar falando mal dos preços não tem problema rapaziada podem comentar à vontade o que vocês quiserem e eu tô sempre respondendo vocês aí nos comentários beleza agora só não cara se vocês tiverem que criticar o meu trabalho fique à vontade mano só não só façam isso com um pouco de inteligência ou um pouco de sei lá cara de respeito beleza e é isso família espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo deixa o like se curtiram se ainda não conheciam o canal tô conhecendo agora ou se vocês assistem o vídeo mas não são inscritos pelo amor de Deus inscreva-se isso me ajuda muito velho muito 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 por favor pra gente tentar bater os 18 mil inscritos logo beleza e é isso família tamo junto beijo no coração de vocês vocês são bravos demais e a gente se vê no próximo vídeo falou valeu até a próxima fui